O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, Campus Januária, tem a honra de realizar o 11º Simpósio de Informática. O professor Cláudio Roberto Ferreira Montalbão, diretor-geral, declaro aberta esta sessão solene de abertura do 11º Simpósio de Informática do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Januária. O Simpósio de Informática do Instituto Federal é um evento realizado pelo seu corpo docente e discente e demais servidores relacionados aos cursos. O evento reúne professores, estudantes e profissionais da região norte-mineira para discutir sobre temas atuais, compartilhar experiências, disseminar novos conhecimentos e permitir a interação entre todos os participantes. Com o intuito de mostrar como a computação está revolucionando a forma como produtos e serviços são oferecidos à população. Esse ano nós trazemos o tema de Inovação Tecnológica da Definição à Ação. Ou seja, nós não queremos que vocês saiam daqui apenas aprendendo o conteúdo. Nós queremos que vocês saiam daqui sabendo fazer. Nós queremos e nós buscamos agentes transformadores da nossa sociedade. Todo mundo que está aqui nesse impósio, que teve vontade de vir, que está sentado aqui, que está para chegar, que vai apresentar um trabalho, vai assistir, que vai jogar, que vai fazer o veniculso, todo mundo tem condição de ser um agente transformador na sociedade. E aí, para motivar isso, eu lembro de uma frase de Martin Luther King, que ele falava, I have a dream, eu tenho um sonho. Um sonho de transformar a sociedade que ele estava inserido naquele momento. E eu pergunto para você, qual sonho você tem de transformação na sua sociedade? O que a sociedade em que nós estamos inseridos pode ser transformada com o seu auxílio, com o seu apoio, com tudo aquilo que você vem aprendendo e você poderá aprender aqui nesse impósio e durante toda a sua vida? Nós temos condições de ir para a cidade, de ir para a sociedade e transformar ela. Basta ter um desejo, basta ter uma vontade e basta colocar em prática esse sonho. Não é só conhecer, não é só saber que tem, não é apenas se vangloriar e que sente, mas é agir. Por isso que nesse momento, o nosso simpósio, ele não poderia ser apenas a definição de inovação tecnológica, mas nós precisávamos que essa inovação pudesse ir para a ação. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Nós queremos a gente de transformadores. Vocês podem fazer muita coisa. Muita coisa pode ser feita. Mesmo que seja aquele mínimo que você acha, que você pense que está fazendo pouco. Como diz Madre Teresa de Calcutá, o que eu faço é como uma gota no oceano. Mas o oceano seria muito menor se não tivesse essa gota. Então, se a sua ação para a sociedade, ela possa ser uma ação mínima, que você pode aplicar o seu conhecimento, o que você está aprendendo aqui, o que você está aprendendo no seu curso, mesmo que essa ação seja mínima, você tem condição de transformar o meio aonde você está inserido. E essa grandiosidade do evento depende também de vocês. E vocês que vão participar de todo o evento, participar das palestras, participar aí das oficinas, que o caminho se faz é na caminhada. Então, caminhe em busca desse sonho que o Felipe falou aí. Todos nós temos que ter sonho. O homem precisa, o ser humano precisa sonhar. Se lembrarão as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar, que não era pra sempre, sem saber que o prazer...